Aê, Geraça Funk! Manda putaria pra todas elas, viado! DJ Assumbrado! O Galáctico do Funk! Tô ligando pra você, de um orelhão aqui na rua É o piquem, é o piquem, oi! Vai no orelhão, oi! E liga pra puta que pode que chupa que tá buceta no meio da rua Que pode que chupa que tá buceta no meio da rua Que pode que chupa que tá buceta no meio da rua Vai no orelhão, oi! E liga pra puta que pode que chupa que tá buceta no meio da rua Que pode que chupa que tá buceta no meio da rua Que pode que chupa que tá buceta no meio da rua Ô, que é demais, senta no pai Vai, 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 vai Senta no pai, vai, vai Eu quero que chupa que tá buceta no meio da rua Vai, 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 vai Que pode que chupa que tá buceta no meio da rua Que pode, que chupa aqui da buzeta no meio da rua Que pode, que chupa aqui da buzeta no meio da rua DJ Açúcar O Galáctico do Fã Tô ligando pra você, de um orelhão aqui na rua É o piquem, é o piquem, oi Vai no orelhão, oi E liga pra puta que pode, que chupa aqui da buzeta no meio da rua Que pode, que chupa aqui da buzeta no meio da rua Que pode, que chupa aqui da buzeta no meio da rua Vai no orelhão, oi E liga pra puta que pode, que chupa aqui da buzeta no meio da rua Que pode, que chupa aqui da buzeta no meio da rua Que pode, que chupa aqui da buzeta no meio da rua Que chupa aqui da buzeta no meio da rua Que pode, que chupa aqui da buzeta no meio da rua Que pode, que chupa aqui da buzeta no meio da rua E pode te chupar que da poteta no meio da rua E pode te chupar que da poteta no meio da rua